Música Olá senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto da Fierg, Centro de Eventos, onde acontece a 12ª ConstruSul, Feira Internacional da Construção e Quarta Expo Máquinas. Um grande, um prestigiado evento de caráter internacional, portanto além fronteiras, e que traz para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, as melhores, maiores e mais prestigiadas marcas do setor. Fiquem conosco! Música É uma satisfação encontrar o Paulo Richter, diretor da sua eventos, que faz essa beleza chamada ConstruSul, 12ª edição, Expo Máquinas, 4ª edição, vem em outubro a Expo Acabamento. E o evento já nasce com um grandioso sucesso, não é Paulo? Prazer em te ter comigo. Prazer, Diego. Exatamente, a ConstruSul já é 12 anos, plena de sucesso, e a Expo Acabamento, que vai acontecer agora em outubro, também ela já está revestida de sucesso, devido a grande procura de expositores, e busca de espaço, que eles já quase estão terminando. Claro. Que vocês são craques em eventos, em feiras, isso está mais do que comprovado. Mas os negócios estão acontecendo, e talvez isso explique também, junto com a competência de vocês, o crescimento. O Claudio estava dizendo um crescimento de quase 20% de um ano para o outro, num ano de crise. Exatamente, é. A crise, a famosa crise, que não nos afetou, e eu acho que foi mais uma crise de credibilidade no setor financeiro. Claro que sempre tem os reflexos em função da retração de investimentos aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Mas o empresariado gaúcho e o empresariado brasileiro, eu acho que soube superar essa crise. O governo tomou iniciativas, eu acho que no momento correto. E o empresariado, esse empresariado da construção civil, ele não consegue ter uma visão curta, que nem nós na feira. Não consegue ter uma visão de dois meses, três meses. Se pensa a feira com dois anos de antecedência, se constrói um prédio, se termina ele com dois, três, quatro anos de antecedência. Então essas questões, crises, essas oscilações de mercado, essas azonalidades financeiras que existem, mais ou menos o empresário já está acostumado e já sobrevive bem com isso. O que você pode dizer desta edição do evento, que são 503 empresas, marcas, oficialmente, e o número passa disso, porque você tem inúmeras outras que estão agregadas a isso. O que você pode dizer desta edição, décima segunda? Olha, é uma edição que está bem instigante. A questão ecológica, ela tem pego com muita força no nosso evento. Essa questão da sustentabilidade também, ela tem se mostrado presente de uma forma muito intensa. Agora, um setor que está nos surpreendendo favoravelmente é o setor de máquinas, a quarta expomáquina. É um setor que vem ano a ano crescendo e esse ano ele cresceu de uma forma espantosa. Nós temos máquinas bem interessantes, com alta tecnologia, máquinas que praticamente trabalham sozinhas, né? E que dão um conforto para o seu operador, são climatizadas, são hidráulicas, né? Então, esse setor de máquinas é um setor que evoluiu muito do ano passado para este, de uma forma muito interessante para nós. O crescimento... Esse é um setor que vai crescer muito mais ainda, né? É, as máquinas e os equipamentos na construção civil, né? Eles estão... Porque nós temos um problema na construção civil que é na questão humana. Não só na parte trabalhista, mas também na qualificação do profissional para fazer... Para colocar as novas tecnologias, né? Nos prédios. Então, o que é que acontece? As máquinas e os equipamentos têm vindo a substituir essas pessoas, né? Substituir de forma rápida, né? Limpa, né? E econômica, né? Por quê? Porque a máquina faz um trabalho, né? Que é um trabalho desgastante para o ser humano, né? Principalmente na construção civil, carregar tijolo, carregar cimento, virar massa... É um processo extremamente desgastante. Então, as pessoas têm que se qualificarem, têm que melhorarem para aprender a operarem essas máquinas e esse equipamento. Porque isto aí não tem como se segurar na construção civil. Ou tu te qualifica para operar essas máquinas, ou tu está fora do mercado. As empresas... E as empresas sabem, né? Cada vez mais a qualidade é o que baliza tudo, né? Se não tiver qualidade, está fora. É, qualidade. Qualidade é a grande palavra, né? Hoje em dia, muitas pessoas dizem... Ah, vamos em busca, em busca, em busca, em busca da qualidade. Aqui nos eventos, nós não vamos em busca da qualidade. A qualidade é a nossa realidade, né? Tanto que a feira, a nossa grande preocupação é entregar para o visitante e para o expositor um produto de alta qualidade. Onde ele vem, ele se sinta bem, ele se sinta feliz. Ele vai sair cansado, porque a feira é grande, é enorme. Ele vai sair com muita informação, vai sair com muita informação. Mas ele vai sair satisfeito. Excelente. Cumprimentos, viu, Paulo? Muito obrigado. Paulo Richter, diretor da Sul Eventos.